Olha o batidão O batidão grita por o nome de Curica Perguntei pra ela porque é o nome de Curica Que todo mundo grita, que todo mundo grita O titio grita, a titia grita Os baixinhos gritam e a moçada também grita Ela respondeu que esse nome de Curica Foi dado em uma festa na casa da vizinha E esse nome foi quando ela dançava Quando ela quicava, quando ela sofrida Curica sobe, Curica desce Curica empina, Curica remexe Curica sobe, Curica desce Curica empina, Curica remexe Meu Deus do céu, não tô nem aí pra esse nome Moçada, sai na frente, essa Curica já tem dono Meu Deus do céu, não tô nem aí pra esse nome Moçada, sai na frente, essa Curica já tem dono Ale, moçada Alê, moçada Oh!